Fala pessoal, tudo certo? Ciência do movimento em sua série Atletismo. No vídeo de hoje nós começaremos a discutir acerca das corridas com barreiras e corridas com obstáculos. Lembrando que o que caracteriza essas provas é que além de correr, os atletas também terão que transpor barreiras nas corridas com barreiras e obstáculos nas corridas com obstáculos. Especificamente no vídeo de hoje nós iremos discutir acerca das corridas com barreiras. Pois bem galera, nas corridas com barreiras, além dos atletas terem que correr, eles vão ter que transpor barreiras, vão ter que saltar barreiras, o que vai tornar essa corrida bem mais complicada, bem mais complexa. Bom, as corridas com barreiras consistem em corridas de velocidade, que tem no percurso várias barreiras que os atletas têm que saltar. E vão compor as corridas com barreiras as seguintes provas. 110 metros com barreiras masculino, que é uma prova exclusivamente para os homens. Os 100 metros com barreiras feminino, que é uma prova exclusiva para as mulheres. E os 400 metros com barreiras, que é uma prova tanto masculina quanto feminina. Então, durante o percurso, os atletas vão ter que saltar 10 barreiras. E essas barreiras vão ter a medida de 76 centímetros para as mulheres e 1 metro e 6 centímetros para os homens. Então, além de correr, os atletas vão ter que saltar essas barreiras, vão ter que transpor essas barreiras, o que tornará essa corrida bem mais complicada. Chamo atenção para vocês acerca das características dessas corridas com barreiras. Elas vão seguir as mesmas regras e vão ter as mesmas características das provas de velocidade no atletismo. Porém, obviamente, a única diferença que nós teremos é que o atleta, além de correr, vai ter que transpor as barreiras, vai ter que saltar as barreiras. Então, essas são as corridas com barreiras. Bom, pessoal, de maneira bem tranquila, a gente discutiu hoje acerca das corridas com barreiras. No nosso próximo vídeo, eu vou trazer para vocês a representação das provas de corridas com barreiras, para que a gente possa ter um melhor entendimento acerca dessas corridas. Um forte abraço e até lá!